Era uma casa mista, localizada na rua Possídio Salomone, no bairro Cristo Rei. As chamas consumiram toda a moradia por volta das três horas da madrugada do sábado. A residência pertencia ao Rafael Francisco e a sua mãe, mas eles não moravam nessa casa. De acordo com o Rafael, a fiação elétrica era nova. Sempre que nós trocávamos inquilino, nós fazíamos o contrato, nós sempre fazíamos uma manutenção. Recentemente a gente tinha feito uma manutenção no banheiro. Foi trocado a fiação fazia pouco tempo também e realmente foi uma surpresa para a gente, porque nós nunca fomos lixados com a casa. Na madrugada? Sim, foi por volta das três da manhã, daí o corpo do bombeiro veio, foi acionado, demorou para apagar o incêndio porque estavam bem grandes as lavaredas. O casal saiu com a roupa do corpo. Ela diarista, o marido enfrenta um problema ocular. Eles conseguiram sair ilesos e salvar o veículo. O resto foi tudo perdido, a comida, os documentos também, então eles saíram apenas com o carro, porque a gente conseguiu ainda tirar ele, porque ele perdeu a chave. Mas felizmente o carro tinha que salvar, senão teriam saído sem nada mesmo. O pedido para a comunidade é quem quiser contribuir com o casal que pagava aluguel e agora está em casa de parentes. Ligar para nós, ou até mesmo nos grupos de WhatsApp, o telefone que eu posso deixar é o meu, que é 99115 9556, pode ser para recado ou pode ser para ligação, que qualquer eventual doação para os nossos inquilinos a gente pode passar para eles tranquilamente. O fogo também danificou um pouco moradias das proximidades. Obrigado. 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 Obrigado.